Para de discutir o contrário, deputado Kim Kataguiri. Uma palavra à vossa excelência. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, lamentar que um debate dessa importância, dessa magnitude, seja feito nessa velocidade. Nós recebemos aí o parecer há mais ou menos uma hora e não há tempo hábil sequer para iniciar o debate dos artigos que foram colocados pela relatora. Inicio repudiando o afrouxamento da lei de ficha limpa. A pena hoje conta a partir do cumprimento da pena, ou seja, primeiro o sujeito cumpre sua pena dentro da cadeia para então você ter a penalidade da lei da ficha limpa, o que é o correto, senão o presidiário hoje já não pode, independentemente da lei da ficha limpa, já não poderia disputar a eleição da cadeia, já não poderia participar do pleito eleitoral, e agora a gente vai estar basicamente anulando a lei da ficha limpa e fazendo com que isso só valha a partir do momento da condenação. Além disso, tem uma previsão vaga sobre a criação de uma espécie de voz para o Brasil da internet, o que causa estranheza, porque a internet não é concessão diferente de rádio e de televisão e a viabilidade desse texto também é questionável. Como é que a gente vai fazer? A gente abre o WhatsApp, a gente abre o Facebook, a gente abre o Instagram e de repente a gente é obrigado a assistir uma propaganda governamental antes dele, é obrigado a assistir algum programa estatal, seja da Câmara dos Deputados, seja do Palácio do Planalto, antes de iniciar a nossa navegação nesse aplicativo. Outra coisa é que a conta do partido não vai poder ser reprovada se a irregularidade for até 20% do valor do fundo partidário que o partido recebeu, ou seja, se o partido receber 100 milhões de reais de fundo partidário e tiver uma irregularidade de 20 milhões de reais, seja a contratação de uma festa por 20 milhões de reais, seja comprar uma Lamborghini com 20 milhões de reais, seja comprar um jatinho com 20 milhões de reais, a conta não vai poder ser rejeitada porque o valor não excede 20% do valor do fundo partidário. E a multa também está sendo limitada para apenas 30 mil reais. Então, muitas vezes eu tenho um mau uso milionário do fundo partidário e eu só vou poder punir com uma multa de 30 mil reais que ainda vai poder ser dividida em até 60 vezes. 60 vezes isso se não exceder os 2% do fundo partidário ou 5% da renda mensal daquele que está sendo condenado a pagar aquela multa. Então, você tem um afrouxamento de regras de fiscalização e de controle e de rigor e de moralidade eleitoral com um parlamentar, um prefeito, um governador ou um presidente da república que renunciar antes do fim de processo de cassação mantém os seus direitos políticos, ou seja, se a gente iniciar o processo de impeachment do Bolsonaro amanhã se tiver para votar a condenação no Senado, se ele renuncia um dia antes, ele mantém os seus direitos políticos. A mesma coisa um deputado que está prestes a ser cassado mantém os direitos políticos e pode disputar a próxima eleição. Então, é um código que ainda está muito mal debatido e por isso eu defendo adiamento da discussão mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.